A entrevista de hoje da nossa série é com Hermes de Luna, ele é do Sistema Correio de Comunicação e participa dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com jornalistas para apurar como é que eles estão sobrevivendo à pandemia do vírus Sars-CoV-2, da doença COVID-19 e como estão acompanhando dentro dos seus veículos de comunicação essa pandemia. Hermes, eu queria saber o seguinte de você, essa pandemia já matou mais de 200 mil pessoas no mundo, por que que algumas pessoas acham que a doença não é real? Boa noite, Arquimedes, boa noite a todos que estão nos assistindo, nós estamos aqui nessa quarta-feira à noite gravando esse programa, essa entrevista, e olha Arquimedes, a gente vai direto a esse assunto que você já iniciou. Acho que há uma descrença até por conta das próprias lideranças dos países, dos estados, que imprimiram em primeira mão um descrédito a esse vírus, e não é de hoje, a gente não pode culpar apenas um governante ou aquele governante específico. Esse vírus já estava espalhado pelo mundo desde dezembro do ano passado, desde dezembro do ano passado lá na China se tinha registro desse vírus. Aí você tem a descrença e o descrédito do próprio governo chinês, que não acreditou que isso viraria uma pandemia com proporções mundiais. Depois, em janeiro, essa pandemia lá naquele distrito lá da China, Wuhan, começou mais forte, começou muito mais forte, veio uma onda desse vírus e eles começaram a se preocupar. A própria ONS, em certo sentido, tem uma culpa nisso, porque ela cuidou muito tarde e avisou os outros países muito tarde, quando já havia esse processo de pandemia lá na China, e os outros países já tinham recebido pessoas que tinham ido para a China, chineses que tinham imigrado ou que tinham saído de suas fronteiras para fazer turismo, tudo isso conspirou para chegar a essa situação. Aqui no Brasil especificamente, nós tivemos as festividades de ano novo que ninguém sabia ainda o tamanho e a proporção que isso ia tomar, mas o carnaval que foi no final de fevereiro, esse vírus já estava espalhado por todo mundo. Nós tivemos aí dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, no início de março, o primeiro caso confirmado de covid lá em São Paulo. Quem garante para a gente, nós, seres humanos, simples mortais, de que esse vírus não já estava subnotificado naquela época, até porque as autoridades sanitárias não se davam conta de que era preciso realizar testes em massa com a população. Nós vimos, tem uma cena que roda aí na internet, sem querer culpar ninguém, nem sem querer politizar, mas temos uma cena de uma fotografia onde está Dória e o prefeito da Bahia abraçados no carnaval. O próprio governo federal também tem sua culpa e uma parcela grande de culpa com essas complicações políticas que ele se mete. O presidente é muito inábil nas suas declarações políticas e, às vezes, muito rude com a própria imprensa. Há, sem sombra de dúvida, uma parte da imprensa que quer desestabilizar ou quer desacreditar as declarações de Bolsonaro, mas ele também não faz, não dá sua cota de compreensão nesse momento e isso tem causado estabilidade política e tem permitido também que não haja um plano de contingência muito mais forte para essa pandemia da Covid-19. Nós temos assistido aí Brasil, que é um país com uma população muito menor do que a China, mas muito menor mesmo, talvez até um terço, já batendo o número de mortes da China e as autoridades sanitárias alertam que a gente nem chegou ainda sequer ao pico dessa curva, que só tende a subir nos próximos dias. É uma situação muito complicada e as pessoas, por conta disso, por conta da própria ingerência ou omissão das nossas autoridades, dos governantes, dos gestores públicos, desacreditam. Nós temos visto aí vários prefeitos desacreditando nessa situação. Você tem o Boris Johnson lá da Inglaterra que desacreditou totalmente e foi vítima do... Só assim ele conseguiu enxergar a ferocidade desse vírus. Ele refez o discurso completamente quando foi atingido. Aqui no Brasil nós podemos também lembrar aquela viagem fatídica de Bolsonaro aos Estados Unidos, que toda a comitiva voltou infectada praticamente toda. Ele garante que não, mas não mostrou os testes ainda e não tomou o pé dessa situação. Talvez ele tenha passado por aquele processo de sintomas leves, ter contraído e ter tido sintomas leves. Não se sabe, mas ele devia, naquele momento, ter agido muito mais forte. Ele presenciou aquilo naquela comitiva. aqui na Paraíba, se a gente tomar um pé, a gente vai ver que as pessoas estão desrespeitando completamente as regras de isolamento social, as recomendações de distanciamento e isso complica ainda mais essa situação. Eu tenho, eu temo muito, eu temo muito por essa crescente da curva que a gente vai assistir aqui na Paraíba. Claro que essa crescente tem a ver com o número de testes que está sendo realizado. Quanto mais pessoas forem testadas, mais vão aparecer casos que seriam subnotificados, vão ser notificados oficialmente. Mas é um alerta, porque dessas pessoas notificadas, certamente, algumas vão agravar a situação, vão ter que recorrer à UTI, muitas vão ser recuperadas, mas, infelizmente, nós vamos ter perdas, que é o que a gente está assistindo no mundo todo. E tem um problema econômico, né? Esse é fortíssimo. Eu tive acesso a um estudo da Organização Internacional do Trabalho, sobre qual seria o impacto no mundo do trabalho da Covid. E eu descobri o seguinte, que aqui na Paraíba, 1 milhão e 400 mil trabalhadores estarão sendo atingidos diretamente. E aqui em Campina Grande, onde eu falo, 124 mil trabalhadores, mais ou menos, estarão sendo atingidos do seu trabalho, perdendo o trabalho ou perdendo a renda, aqueles informais. Aí a questão que eu coloco para tu, que está acompanhando de perto tudo isso. Como é que faz para conciliar o trabalho e a necessidade de barrar e suprimir o contágio? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, a resposta de dois milhões de dólares, porque é difícil para o governante tomar uma decisão dessa. A gente está vendo a pandemia avançar no Brasil, não chegou à sua fase crucial, ao seu ponto máximo, ao seu ápice. E nós estamos também vendo o desemprego avançar no Brasil. Eu moro aqui em João Pessoa, Arquimedes, ao lado do Hotel Village, que tem aí uma filial em Campina Grande. Estou vendo aqui o Hotel Village completamente vazio há mais de um mês, sua piscina sem manutenção, o que é um risco inclusive para a saúde, mas sem manutenção, os funcionários, poucos funcionários no Hotel Village. E eu tenho assistido um completo abandono dos corredores, porque não tem hóspede, não tem hóspede. Eu estou falando de um setor que é o turismo, que tem aí uma cadeia que puxa aí pelo menos 50 atividades diretas ou indiretamente. Você tem o guia turístico, você tem o motorista de bug, você tem o recepcionista do hotel, você tem também os agentes de turismo, as agências de turismo. Quer dizer, é uma cadeia muito forte, muito forte. A Paraíba tem uma característica do turismo de evento, principalmente depois da construção do centro de convenções. E a gente está vendo aí que o convention, o birô, está preocupadíssimo, porque vai ter demissão, sem dúvida nenhuma, nesse setor, que é um dos setores mais fortes. Imagina os setores mais frágeis da economia. Pequenas empresas que não conseguem suportar o pagamento integral de suas folhas durante mais um mês sequer. Você tem duas opções, ou reduzir salário, ou demitir. Muitas delas não vão ter essa primeira oportunidade de reduzir salário, porque não tem condições de sustentar sequer o pagamento das obrigações básicas dos funcionários. Vão ter que já deram férias coletivas, algumas já demitiram, mas certamente esse prejuízo vai aumentar ainda mais. E essa é uma situação que não é específica do Brasil. O mundo todo está passando por esse momento terrível. Essa balança de você tentar equilibrar o não avanço da Covid com a manutenção mínima que seja das vagas de emprego, o que é muito difícil, muito difícil, especialmente num país como o Brasil, que é uma economia ainda de terceiro mundo. Um país que se diz em desenvolvimento, mas não conseguem abarcar todos esses prejuízos que nós estamos assistindo. A economia dificilmente vai se recuperar em menos de dois ou três anos. Nós vamos assistir aí uma situação muito complicada e eu estou minimizando, relativizando esse tempo, porque os economistas preveem até dez anos, cinco anos, os mais otimistas para a recuperação mínima da economia interna de um país como o Brasil, que é um país de dimensões continentais, que tem uma renda per capita baixa em relação às outras nações mais desenvolvidas. E nós estamos vendo que o governo também, por sua vez, não consegue sustentar por muito tempo essa transferência de renda que seja mínima, de R$ 600,00, mas ele não consegue sustentar por muito tempo. Estava vendo os dados hoje, por sinal, da transferência de renda do Bolsa Família e do auxílio emergencial do governo federal para essas famílias que têm o Bolsa Família, só na Paraíba são 700 mil pessoas que estão recebendo em torno, a soma de tudo dá mais de R$ 550 milhões, só em abril. Imagina aí como o governo, governo, vai fazer isso para sustentar, depois de três meses, essa situação. É, e esse conflito entre contágio e trabalho gerou hoje a capa da Folha de São Paulo, não é? Estava uma foto lá do centro de Campina Grande. Aí a gente já tem um outro componente para mim, para mim já tem um outro componente, é o componente político, que é muito danoso nessa cobertura que a gente faz dos fatos relacionados à Covid. Acho que o ingrediente político prejudica ainda mais e traz mais instabilidade para a sociedade de uma forma em geral. Tem uma denúncia que está sendo apurada pelo Ministério Público do Trabalho, há uma conotação política, não estou dizendo que não seja verdadeira, mas há claramente uma conotação política nessa denúncia. A gente sabe que muitos empregados comerciários querem a volta do seu trabalho porque estão receosos de perder suas vagas no mercado de trabalho, de serem demitidos, e se forem demitidos não tem como sobreviver, sustentar suas famílias. O sindicato faz sua parte, sem dúzia nenhuma, de acompanhar esse processo e denunciar irregularidades. Agora o Ministério Público tem que investigar primeiro. O que a gente viu hoje foi um massacre, desde ontem, um massacre mediático dessa foto que a gente precisa ter calma, cautela para apurar a verdade dos fatos. Se realmente aconteceu aquilo, se eles foram coagidos a fazer aquela pose, realmente é uma situação muito grave que precisa de punição. Mas se eles não forem, como é que fica essa situação? Como é que vai ser o desmentido dessa situação? E a imagem do empresariado nesse momento, a gente precisa entender que a sociedade hoje tem que agir como um todo. Sociedade empresários, trabalhadores, imprensa, igrejas, políticos, tem que agir como um todo. Se a gente não agir como um todo, se a gente proteger, se for nesse corporativismo, se for nessa divisão política insana que o Brasil vive, num polarizado entre extrema esquerda e extrema direita, a gente não vai a lugar nenhum. Só vai piorar a situação e isso é terrível. Eu estava vendo também hoje uma informação de que Donald Trump, lá nos Estados Unidos, conseguiu o apoio da Câmara dos Deputados, que é majoritariamente oposição a ele, para implementar um programa de transferência de renda, lá é distribuição de cheques. Quer dizer, aqui não se consegue fazer isso. Por quê? Porque há uma polarização política muito forte entre governo e parte do Legislativo. O Legislativo aprovando tudo que dá na telha, sem tomar em conta, sem levar em conta esse buraco que vai se criar na economia do país, está aprovando tudo que vem, os deputados, senadores estão aumentando despesas, tendo como justificativa aquele orçamento de guerra, mas um país com uma economia como o Brasil não pode imprimir dinheiro. Seria um suicídio inflacionário, por assim dizer. Então é complicada demais essa situação. E se complica mais ainda quando a gente não precisa, quando cria-se, juntamente com a crise da pandemia, uma crise política, uma crise política e institucional muito forte, como a gente está vivendo hoje. O jornalismo é considerado uma atividade essencial para o combate à pandemia, né? E eu queria saber o seguinte, o que você tem feito para se proteger do contágio, já que você, pelo exercício da profissão, é obrigado o tempo todo a conviver com muita gente? Queria saber também se você conhece alguém que foi infectado pelo vírus e está doente. Bom, eu tenho um exemplo aqui, mas não perto de mim. Há uma sobrinha minha que mora em Sapé, ela está com o coronavírus. Eu estou acompanhando remotamente ela. Ela me confirmou ontem que ela está com alguns primeiros sinais, foi testada positiva. Estou muito preocupado, porque é uma pessoa minha, o meu irmão já não é mais vivo. Ela já é casada, já tem um marido, já tem um filho. Mas eu estou muito preocupado com essa situação dela. Ontem ela conversou comigo por áudio e a voz dela já estava ofegante, aquela situação respiratória. Quanto ao meu trabalho, sem dúvida nenhuma, a gente toma todas as cautelas possíveis. Mas nem tomando todas as cautelas possíveis e imagináveis, recomendáveis, a gente está livre do risco de contrair esse vírus. Porque você sabe, a gente toca em muita coisa, a gente pega em muita coisa, papel, a gente pega em cartão de câmera que vem da rua, a gente tem um contato com outras pessoas próximas, senta na cadeira que outras pessoas sentaram. Tudo isso causa, sem dúvida nenhuma, um risco, por maior cautela que a gente tem. E eu tenho me preocupado muito com a higiene pessoal, principalmente a questão da lavar as mãos. Não saio para nenhum canto sem um álcool, num compartimentozinho que eu tenho. Então eu tenho essa preocupação muito grande. É um risco, eu sei que eu estou correndo um risco, mas é ossos do ofício, como a gente sempre costuma falar. A gente está ali para transmitir as informações, para levar ao público essas informações. A grade da TV Correio foi modificada, mas agora já o Jornal da Correio já voltou para a noite. A gente tem uma redação que não é segredo de ninguém, que o Jornal Correio da Paraíba deixou de circular. E a redação do Jornal Correio ficou livre. Então houve um remanejamento de parte da equipe da TV, no meu programa, o Correio Debate, tem outro programa, para a redação do antigo Jornal Correio da Paraíba. E separamos em alas, lá tem aquelas baias com os vidros, né? Separamos em alas, ficamos distante um do outro, sem problema, não há esse contato, esse contágio lá. Mas sempre há um risco, não tem... Se você sair na rua, se você pegar em alguma coisa que não esteja ali na sua casa, que não esteja devidamente higienizada, você corre um risco, corre um risco muito sério. E a gente se preocupa muito com essa situação. Mas a gente tem sempre a proteção divina, né? Conta sempre com a proteção divina e com a esperança de que isso passe logo. Aos poucos, isso vá passando e a gente consiga superar essa fase. Ó, eu trouxe aqui uns gráficos para eu te mostrar. E a gente tentar, digamos assim, avaliar eles, né? Tentar, digamos assim, avaliá-los e analisá-los aqui, à luz da nossa capacidade, né? Da nossa inteligência. Esse gráfico aqui é a situação epidemiológica atual. Não sei se você está vendo aí. Foi publicado agora há pouco pelo Ministério da Saúde. A situação epidemiológica do Brasil. Está vendo aí o gráfico, né? Sim, sim, sim. 78 mil, né? Estamos com 78 mil. São 6.276 casos novos, nas últimas 24 horas. 5.466 óbitos. 449 óbitos novos, nas últimas 24 horas. E aqui tem um dado interessante, né? Porque o perfil epidemiológico dessa doença é que, a cada 3, 5 dias, o número de casos dobra. E o número de mortes dobra também. Então, nós estamos com 5 mil. É possível que daqui a menos de uma semana, uma semana, a gente esteja com o dobro. Ou seja, com 10 mil casos. E aí, na Paraíba, a gente vê aqui, né? Que está em 19º lugar, o número de casos e de óbitos, né? 58 óbitos. Parece uma situação confortável, né, Hermes? Eu acho que é por isso que as pessoas estão relaxando um pouco. É terrível a gente falar nisso, né, Arquimedes? Porque a gente imaginar que 58 mortes é uma situação confortável. Se você levar em conta o período da doença, primeiro episódio dessa doença, que foi no dia 18 de fevereiro, aliás, 18 de março, me parece, a primeira notificação. Dia 31 de março, a primeira morte registrada na Paraíba. Então, de 31 de março até hoje, dia 28, que a gente está falando, dia 28, 29 de abril, a gente está falando aí de 29 dias. Em 29 dias, 58 mortes. Dá mais ou menos 2,0705 mortes por dia, por dia. É de uma só doença. A gente está falando apenas da Covid, das pessoas que foram contaminadas com o novo coronavírus. É uma situação que a gente tem dificuldade de falar, mas a gente tem que comparar com os números de outros estados. Não dá para você comparar também a população e o condensamento habitacional da Paraíba com o de São Paulo. O adensamento da Paraíba com o de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Mas tem outros estados que a gente pode fazer um comparativo também. E a gente tem mantido aí relativamente, relativamente, essa situação aí meio que controlada. A gente chama de controlado, né? Mas 449 casos, óbitos, mortes. É como se dois aviões batessem um no outro, no meio do ar, e explodissem e morresse todo mundo. Exatamente. E isso está acontecendo quase todo dia. Exatamente. Exatamente. É uma comparação muito pertinente essa. Agora, a gente tem que também levar em conta uma situação que eu sempre verifico. Quando esse dado é repassado pela imprensa de uma forma geral, aí já há uma mudança no discurso da imprensa, de que esses dados foram os registrados nas últimas 24 horas, não as mortes que ocorreram nas últimas 24 horas. Por quê? Essas mortes podem ter acontecido lá atrás e o resultado dos testes terem saído nas últimas 24 horas. É isso que dá esse número. Não é que morreram 400 e poucas pessoas em 24 horas. É que nas 24 horas foram confirmadas essas 400 e poucas mortes, né? Que podem ter sido de testes anteriores à data de hoje. É, aí tem um gráfico interessante aqui. Esse aqui, ó. Foi publicado pelo Financial Times. É, e tá novinho. Você tá vendo aí? Uhum. É, aqui a gente tá vendo os países que têm... Que estão enfrentando a doença e as mortes por dia, né? O Brasil tá aqui, ó. Dá pra você ver aqui em verdinho. Com 400 e poucas mortes por dia, né? Sim. Os Estados Unidos tá lá em cima, né? Com 2 mil mortes. Mas você vê que a curva de tendência brasileira é a que está em ascensão, né? É, a dos Estados Unidos já tá mais ou menos numa queda, né? Ainda não tá acentuada, mas já está demonstrando que tá indo pra uma queda. Você vê que Inglaterra também em queda, Itália em queda, Espanha em queda lenta, França em queda, a Alemanha em queda, e o Brasil uma curva de tendência em ascensão. Aí eu pesquisei e achei um novo estudo do Imperial College. Foi feita a previsão de curto prazo pra mortes por Covid em vários países para a próxima semana. E aí, com as tendências centrais de previsões, espera-se que o número total de mortes relatadas na próxima semana seja o seguinte. Aí você vê aqui embaixo o Brasil. Brasil, muito grande em dois países. Mais de 5 mil mortes, Brasil e Estados Unidos da América. Então, a previsão do Imperial College é que na próxima semana, ou seja, daqui pra próxima semana, a gente tem aí 5 mil mortes a mais e aí vamos estar falando de talvez um índice de mil mortes por dia. Como você... Está batendo naquele número que você disse, que a gente pode dobrar. É. É uma situação bem complicada que afeta o país de maneiras diferentes. Porque, por exemplo, em cidades muito pequenas, não tem caso, não tem morte. As pessoas acreditam que não tem problema. A questão é que em cidades pequenas não tem UTI. Só tem UTI em João Pessoa e em Campina. Hoje eu entrevistei o presidente da FAMUP, Jorge Coelho, que, aliás, teve uma videoconferência hoje à noite com o governador, juntamente com o prefeito daí, Romero Rodrigues, e com Luciano Cartacho. A reunião estava demorada, ainda eu não peguei os dados dessa reunião, o que foi resolvido, a conclusão dessa reunião. Mas na entrevista, Jorge me chamou a atenção para uma coisa. Eu disse a ele, olha, nós temos aí 208 municípios em decreto de emergência, mas só temos 44 cidades com casos de coronavírus. Essa restante não tem sequer um caso notificado. Ele disse, é, mas tem 12 regiões metropolitanas. Nessas 12 regiões metropolitanas, tem casos registrados. Essas regiões metropolitanas concentram esses municípios, tem o município polo, e tem os outros municípios onde não estão registrados esses casos. Como são vizinhos, e como há uma correlação entre as populações lá nessas cidades polo, possivelmente haverá uma disseminação desse vírus. E eu concordo com ele. Há esse perigo de que aos poucos, e a gente está vendo essa tendência, domingo eram 38 cidades, segunda 40, ontem, hoje, ontem eram 44, nós já passamos dessa marca hoje, e está crescendo também o número de municípios na Paraíba que estão registrando casos de coronavírus. Chamam a atenção para a região metropolitana de João Pessoa, que concentra quase 85% dos casos. Se você levar em conta João Pessoa, mais de 65% só aqui. Aí você coloca Baer, Santa Rita, Espírito Santo, Cabedelo, Conde, Alhandra, região metropolitana, Pitimbu. Acho que talvez desses aí, Pitimbu seja o que tenha menos casos. e Alhandra também. Mas, além desses municípios da região metropolitana, Sapé, no Brejo Paraibano, que é onde minha sobrinha mora, tem uma situação interessante. Sapé já está em quinto lugar, nem aparecia nessa lista, já está em quinto com 20 casos confirmados. O vírus não tem, essas fronteiras políticas, geográficas, que nós convencionamos, ele ignora completamente. Você vê, o vírus que saiu de Wuhan, Wuhan é uma cidade grande, as pessoas pensam que Wuhan é uma cidadezinha, minúscula, mas não é. É uma metrópole muito grande. A região de Wuhan tem mais de 60 milhões de habitantes. Quando a gente fala em aglomeração, na China tudo é super relativo. Super relativo, né? Super relativo. E quando começou lá na China, eu confesso a você que eu achei que não ia chegar aqui. Eu digo, não, eles vão controlar lá e não vai chegar aqui. Aí chegou na Europa. Chegou na Europa, mas aqui não vai chegar. Eu comecei a desconfiar quando eu soube que em Wuhan, o governo, tratou de desconhecer, achou também que era uma gripezinha, tratou de desconhecer e permitiu festas e aglomerações e as pessoas, festa do ano novo, inclusive, lá, e as pessoas participaram dessas festas, muita gente foi para lá, depois vieram para os seus países de origem, fora a população chinesa que se deslocou para lá e depois voltou para as suas cidades de origem, suas províncias de origem. Resultado, o governo não tinha mais como controlar essa proliferação, nem dentro da China, nem quem tinha visitado a China tinha saído, tinha voltado. Só para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Por que que o Brasil, aqui no Brasil, a pandemia está provocando, além da crise econômica, e sanitária, uma crise política que pode, inclusive, ameaçar as instituições democráticas? Nós temos um presidente que está sendo investigado pelo STF, mais de 25 pedidos de impeachment, um confronto entre o Congresso e o Executivo e também o Judiciário, que hoje, inclusive, impediu o presidente de nomear um diretor da Polícia Federal. Então, além de tudo isso, parece que a tempestade perfeita é no Brasil, né? A gente sabe que, a gente que acompanha a política, Arquimedes, a gente sabe que o Brasil não é para amadores, né? É muito tensa essa relação das instituições, das autoridades, umas com as outras. Há sempre uma tensão no ar. e quando vem uma crise dessa, somando-se a uma pandemia com a gravidade dessa como o coronavírus, aí você disse a receita certa, é a tempestade perfeita. O Brasil não precisava disso, mas a gente estamos, nós estamos no meio dessa tempestade, no epicentro dessa tempestade política, administrativa, institucional, econômica, todos os ingredientes juntos nesse mesmo caldeirão. E ainda questões sanitárias, de saúde, como é o caso agora que a gente está vendo com essa proliferação da Covid-19. É uma situação muito complicada. Aí, você vai entrar numa questão que está muito polarizado no Brasil esse debate e quando você dá a sua opinião, quem não concorda acha que você está do lado B, acha que você está do lado A, mas não é assim que a carruagem anda. A gente está vendo, por exemplo, hoje essa decisão de Alexandre de Moraes que impediu a posse da Polícia Federal. Não fosse essa situação que a gente está assistindo hoje, a gente questionaria essa intromissão do Supremo Tribunal Federal num ato que é de prerrogativa do chefe do Poder Executivo, nomear o seu chefe-geral, diretor-geral da Polícia Federal. Se a gente trouxer para um Estado, é a mesma coisa do Tribunal de Justiça impedir que o governador do Estado nomeie o seu secretário de Segurança ou seu chefe da Polícia Civil Regional. É uma intromissão do Judiciário nos atos do Poder Executivo. O Judiciário está agindo como se fosse executivo e não o é. É uma jurisprudência, um antecedente muito forte que se cria para uma série de outras crises lá na frente. A AGU disse que não ia recorrer ao presidente hoje à noite já disse que vai recorrer dessa decisão, mas eu vejo que houve uma intromissão do Judiciário nesse assunto, onde não deveria. Até porque, se a gente olhar para a formação do Supremo Tribunal Federal, o grande questionamento que Alexandre de Moraes fez foi da relação pessoal do nomeado, do escolhido, com os filhos e com o próprio presidente, Jair Bolsonaro. Mas se a gente olhar a formação do Supremo Tribunal Federal, de onde vem Alexandre de Moraes, advogado, amigo pessoal do ex-presidente Michel Temer, que foi quem o nomeou como ministro do Supremo? De onde vem Dias Toffoli, advogado da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, que foi quem o nomeou e hoje ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sistema de rodízio do Judiciário, certamente Alexandre de Moraes chegará à vez dele de presidir a mais alta corte de justiça do país. E a gente pode questionar, está na Constituição assegurado que a formação de um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, como o Tribunal de Justiça, como o Tribunal de Contas, como o próprio Ministério Público tem indicações que passam pelo chefe do Executivo. Então, você questionar um presidente ou um governador que vai nomear uma pessoa porque ele conhece, porque ele tem uma relação pessoal com seus filhos, acho que isso não é da competência de uma Suprema Corte. Acho que o STF se apequena nessa discussão. Pois é, e isso ainda vai ficar aí para uma decisão futura, porque se tiver realmente objeto de recurso, o Alexandre pode sentar em cima disso e ficar aí o tempo que ele quiser. Verdade, verdade. Agora, Arquimedes, veja só, estou conversando com você aqui fazendo essa entrevista remota. Eu aqui em João Pessoa, você em Campina Grande, em tempo real, a gente está gravando essa entrevista, mas a gente está conversando aqui em tempo real. E olha só, isso me remete muito àquelas participações lá atrás que a gente fazia na RCTV, que era do Sistema Correio de Comunicação. E veja como as coisas acontecem. Há quatro, cinco anos, a gente fazia esse tipo de entrevista na RCTV, com sua participação direta de Campina Grande ao vivo, em tempo real, como Edinho Magalhães. Chegamos a colocar você, Edinho Magalhães, ao mesmo tempo, ele lá de Brasília, você de Campina Grande e eu no estúdio da RCTV. Sem essa tecnologia que a gente tem hoje. Veja como das crises podem se tirar grandes oportunidades. Acho que a imprensa, depois dessa crise, vai sair com um aprendizado muito forte. Inclusive, sabendo utilizar mais o potencial dos meios digitais, como é esse caso aqui que está muito interessante. Só que a gente, modéstia à parte, a gente já fazia isso há quatro, cinco anos atrás. E tem uma frase que eu nunca esqueci do Edinho. Ele diz, só aqui, Mendes, quando dá essas confusões aqui em Brasília, ele estava se referindo ao Eduardo junto com a Dilma, aquela briga dos dois. Quando dá essas confusões aqui em Brasília, o resultado é que todos os dois perdem. Verdade. Nós estamos caminhando por uma situação semelhante. Exatamente. A gente já assistiu esse filme antes. Já assistiu esse filme antes. O final não é muito bom para a nação, não. Pode ser para algum grupo, para o que sair vitorioso, mas para a nação não é bom, não. A gente vai penar. Acho que para o geral perde todo mundo, mas enfim. É verdade. Obrigado pela atenção, pela entrevista. sempre à disposição aqui, meu amigo. Você sabe que pode contar comigo aqui qualquer hora que quiser. É só ligar.